Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo de FIFA 17, modo carreira treinador no Kashima Pessoal, não quer perder nenhuma atualização no canal? Aí embaixo do nome RogerCoab2 tem o botão do inscrito, do lado tem uma campainha É só clicar nela e marcar a opção, receber todas as atualizações deste canal para não perder nenhum vídeo E não se esqueça de compartilhar este vídeo para ajudar o crescimento do canal Vocês observam ali que estamos na liderança aqui do campeonato, empatados com o Hiroshima Que jogamos aí no capítulo anterior e foi 0x0 Vamos avançar o tempo, tem mais um jogo, depois vem a janela de transferências galera Chegou bastante mensais aqui no escritório, vamos dar uma olhada Tudo mensais do olheiro Beleza Depois eu vou mostrar para vocês alguns jogadores que eu tenho em vista Não temos grana, então não vou criar muita expectativa, né cara? Temos ali acho que 3 milhões, não vai dar para contratar quase ninguém Então não tem muita expectativa E esperar a janela de transferência que eu vou precisar muito do apoio de vocês É contra o Xonan Não está entre os 6 primeiros ali, então é um time mais fraco, acredito eu Mas o jogo é fora de casa cara, é um jogo sempre difícil pessoal Camiseta verde, casa dos homens e vamos sentir o apoio da torcida e vamos para o jogo Um grande abraço para você, de compromisso pela liga e mais uma vez você terá companhia de ti Jogo fora de casa, mas se a gente quer ser campeão japonês, a gente tem que buscar esses pontos aí pessoal O que é muito importante, porque o Hiroshima não está tropeçando, jogamos contra eles e foi 0 a 0 Então temos que sustentar esse jogo, esses pontos fora de casa Vamos lá O time não sentiu o peso de ser favorito, Thiago Temos time para isso e esse time aqui parece que é mais fraco, né? Ah, olha aí, vai para cima, legal Mas não tem essa né pessoal Bate Cristiano, bate, bate, fez GOOOOOOOL É Biroshi, Biroshi, é do cachimba Ah, que dor meu irmão, me ligou Aos dois minutos de jogo É 1 a 0 torcida Sei que ele ali ó, olha que vacina por aqui Bati, um rebote, foi santo rápido Ah, que dor, 3, 1 a 0 para a gente É isso que eu estou falando, time mais fraco tem que ganhar, obrigação pessoal Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque Nós vamos chegando Tranquilo, tranquilo, chutou dando 15 ali Não pode perder esse tipo de gol Não perdeu o chute Já cresce no tiozão já, jogo morno velho Os caras estão deixando a gente tacar, a gente está vacilando A arrancada é boa e pode ser perigosa Boa, boa, boa Certinho Nakamura Vem crescendo muito no time Quando ergueu o Brastuzão no final de primeiro tempo 1 a 0, os caras estão dando espaço e a gente não está aproveitando Tem que matar esse jogo logo, cara Tem que matar esse jogo logo Vamos lá, tio O Caio já comeu todos os sanduíches que deram para a gente, então vamos para o segundo tempo Depois toma um gol, fica no maior... no maior baixo, cara Vai pintar ataque perigoso Aí ele deu no colo da defesa, né Olha Zedano, olha Zedano na coisa Olha Zedano A Camura no gol Chega no homem, chega no homem, gente Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola Chega Ai ai ai, meu Deus do céu Uma hora essa bola entra Ainda dá tempo Tá nervoso o jogo O homem vem chegando O homem vem penteando ali O time tem paciência Bola vai de pé em pé Nossa senhora Que perigo Escanteio O jogo tá tenso O jogo tá nervoso, cara Que belo chute A Zaga faz o corte Bota do gol Seria um gol de empate, Caio Ribeiro O jogo tá ficando muito legal, Thiagão O jogo tá ficando muito legal, Thiagão Bate e rebate, a bola só com os caras O cara não deu um jogo de corpo, tirou a bola O cara não deu um jogo de corpo, tirou a bola 1 a 0 Cara, vitória sofrida, pessoal Vamos dar uma olhada aqui Aqui Ah, aqui é outro campeonato agora, né Vamos ver o que chegou aqui no escritório Dinheiro Dinheiro de premiação do Taneiro Com base de desempenho na competição Comecei uma verma De 750 mil Relatório final Contra Quentário Mironha Obrigado, estamos a ser escalado com frequência Beleza Não 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 temos muito Vamos fazer esse treino aqui já Não temos muito para investir, pessoal Mas continuamos na captura ali dos líderes Do líder, né Vamos lá O Nakagal já voltou de contusão também Falta o Tanaka, cara O Tanaka voltar aí, mano Para ajudar a gente Beleza Beleza Vamos adiantar aqui um pouquinho Vamos adiantar aqui um pouquinho Vamos lá Relatório mensal da base Jogador voltando de contusão O Tone Informações do mercado de transferência Beleza Temos um jogo aí Contra o Meiji e a Suda E deixa eu ver aqui na No escritório Como que tá, cara É E é o primeiro dia da janela de transferência Então É Vamos jogar contra o Yokohama Tá Acho que aqui É engraçado Por que que zerou os pontos? Será que é a segunda fase, cara? Levin Cup Deixa eu ver Beleza Aqui lá acho que é o primeiro turno, então E aqui é o segundo turno agora Não sei, pessoal Sei que zerou a pontuação A gente tava na liderança Junto com os caras Não sei se encerrou o campeonato Depois eu vou ver Com mais calma Eu sei que agora Zerou a pontuação E vamos estrear aqui Contra o Yokohama No próximo capítulo aí Eu quero que vocês deixem nos comentários Que a gente deve ir Para buscar No mercado de transferência Então é isso Like, favorito Para a divulgação Se não é inscrito no canal E vai gostando com tudo Se inscreva aqui mais Um abraço a todos Fui galera Um abraço